Professora é indenizada após sofrer crime de injúria racial pelo pai de uma aluna. Eu sou a Fernanda Gonçalves, advogada e professora, e novamente nós vamos conversar acerca de um julgamento envolvendo a prática do crime de injúria racial. Primeiro, vamos localizar o crime de injúria racial. O crime de injúria está previsto no artigo 140 do Código Penal que estabelece injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. A pena é de detenção de um a seis meses ou multa. Esse crime é de menor potencial ofensivo, admitindo todos os institutos despenalizadores da Lei 9.099-95, que é a composição civil, a transação penal e a suspensão condicional do processo. O crime de injúria racial está localizado no parágrafo terceiro desse artigo, que determina se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. A pena é de reclusão de um a três anos e multa. Esse crime já é de médio potencial ofensivo, diferente do tipo previsto no caput, que é de menor potencial ofensivo, e admite somente a suspensão condicional do processo previsto lá na Lei 9.099-95. O crime de injúria racial é considerado uma forma de injúria qualificada. Nós temos aqui a alteração dos patamares mínimos e máximo de pena, mas ele não se confunde com o crime de racismo. O crime de racismo está previsto na Lei 7716-89. Vamos entender o caso concreto. De acordo com uma denúncia formulada pelo Ministério Público, o réu dirigiu-se até a sala de aula de sua filha e, sem nenhum motivo aparente, empurrou a professora pelo ombro e disse, abre aspas, você é preta, quem pensa que é? Nós somos brancos e você não pode se desfazer da minha filha. Fecha aspas. O pai de uma outra criança que presenciou toda essa cena ficou indignado e chamou a polícia. O juiz Carlos Eduardo Lora Franco, da terceira vara criminal do Estado de São Paulo, em sua sentença afirmou que não tinha dúvidas de que a frase tinha sido proferida pelo réu, motivo pelo qual o condenou. E entendeu que essa frase, abre aspas, inequivocadamente tem claro conteúdo de injúria racial, pretendendo que alguém de raça negra seja inferior ao branco, o que é absolutamente inadmissível e caracteriza plenamente o crime imputado, sendo de rigor a sua condenação. O juiz aumentou a pena-base. A pena-base é a primeira fase da dosimetria da pena. E ele aumentou, fundamentando essa decisão, no seguinte sentido. É chocante que alguém venha a praticar um crime assim, antiquado, ultrapassado e descabido num ambiente escolar, na presença de crianças e justamente contra a professora delas. O exemplo dado pelo réu ali foi o dos mais nocivos e inaceitáveis. E isso não pode ser, de forma alguma, desconsiderado. O que pesou para o magistrado foi o fator de que a ofensa foi absolutamente gratuita. Não houve nenhuma discussão passada entre as partes. O réu simplesmente foi até a sala de aula da sua filha ofender a professora. Foi totalmente gratuita a conduta do réu. O réu ainda tentou imputar à vítima uma falsa acusação. E em momento algum ele apresentou arrependimento à conduta. O magistrado foi grave, a personalidade do agente foi levada em conta e tudo isso justificou para que o magistrado aumentasse a pena base. O juiz condenou o homem à pena de dois anos em regime semiaberto, que foi substituída por serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de quatro salários mínimos que serão destinados à entidade a ser especificada na fase de execução. Quem tiver interesse de conferir esse julgado, basta acessar os autos 150 0681-96.2019. Dizemos a fim.